A serpente, a maçã, secular e símbolos da maculada sânia de Satã Com um afão de atenuar a fraqueza humana Antes da cruz de Jesus Houve a virromana que domana e americana E a seria a guia do poder A prevalecer sobre egípcios e hebreus Gregos, macedônios, ontem, hoje, descendentes, babilônios, bisônios, cerveçais Como certos animais A serpente, a maçã, secular e símbolos da maculada sânia de Satã Com um afão de atenuar a fraqueza humana Depois da cruz de Jesus Cada ação insana cometida pela gana adormecida Do homem ser do tal A quinto de Neandertal Teve um ícone, um sinal Tipo aquela herética, suástica, patética, holocaustica Estranha a aranha, viu? E a tudo se fundeu A serpente, a maçã e Satã Em sumo, lá, hora, agulhos, do homem Criador e criatura pagu Cujá filosofia ruim É manter a alma por eção Atribuindo por paz a Satã A serpente e a maçã Antes da cruz de Jesus Houve a vida romana que da mania americana Que seria a guia do poder A prevalecer sobre egípcios e hebreus Gregos, macedônios, ontem e hoje descendentes Babilônios, bisônios e serviçais Com os céus animais A serpente e a maçã Seculares símbolos da mácula Da sanha de Satã Com afão de atenuar A fraqueza humana Depois da cruz de Jesus Cada ação insana Acometida pela gana adormecida Do homem ser brutal A quinto de Neandertal Teve um ícone, um sinal Tipo aquela herética Suórtica, patética, holocaustica Estranha aranha, viu? E a quinto surpreendeu A serpente, a maçã e Satã Insula oráculos do homem Criador e criatura pagã Suja filosofia ruim É manter a alma por eção Atribuindo por paz a Satã A serpente e a maçã A fansã Mas o aposentou do homem Isso foi an vine